Olá, meninos e meninas, tudo bem? Professor Douglas, professor de Geografia do nosso projeto para a Enem, certo? Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, uso barba e também tenho óculos de hastes largas, certo? Estou vestindo a camiseta do nosso projeto, que é magenta, e por cima um casaco, tá? Então esse que eu descrevi aí para você sou eu, professor Douglas. Todo início de aula, então, nós já estamos aí na nossa aula 12, já entramos aqui com nossos contatos, tá? Então o meu contato ali, meu e-mail, meu Instagram e o nome do meu colega, o professor Ernesto, tá? Ele que me ajuda muito aí a fazer, né? Elaborar as aulas de Geografia, tá? Gurizada, já sabe, tu tem ali o início de toda a aula, então o nome do professor, né? Não vai para a aula com dúvida, certo? Então tu tem que tirar essas dúvidas, tá? Vamos lá, então, uma aulinha? Vamos lá, industrialização, o que a gente vai ver hoje, então, a industrialização, os tipos e organizações industriais, tá? E a industrialização brasileira, tá, meninos e meninas? E eu trago aqui duas fotos para vocês, né? Os primeiros passos aí da indústria automobilística, tá? E agora o futuro aí extremamente robotizado, né? O futuro longínquo aí da nossa indústria mundial, tá? E aí eu deixo aqui para vocês duas indagações, duas perguntas. Pô, existe diferença na indústria? Quais os impactos da industrialização no mundo, tá? Gurizada, então essas são duas questões aí que a gente vai responder, né? Não sei se vocês já se questionaram sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos entrar, então, o que que é industrialização? É um processo histórico, então, que teve o advento, né? Nós trocamos agora a mão de obra, nós trocamos, então, essa pessoa, né? Que era a força motriz por uma máquina, tá? Gurizada, então agora nós utilizamos essa máquina a vapor, né? Essa máquina aí, esse motor a vapor justamente para poder utilizar, né? A força dele. E vai impulsionar várias coisas aí que aparecem na nossa provinha, por exemplo, a urbanização, crescimento demográfico, né? Essas coisas aí relacionadas a isso. É justamente com o advento aí da industrialização, tá? que nós temos dessa revolução industrial, tá? Então foi um momento, então, que essas máquinas acabam, então, chegando, trocando, né? A mão de obra dessas pessoas. A gente deixa de ser agora manufatura, né? De utilizar as mãos, de utilizar a força, né? Humana, para utilizar essa máquina, né? Essa maquinofatura, tá? E aí eu trago duas imagens, né? São imagens aí feitas a lápis, né? São construídas. Uma é justamente essa primeira aqui de cima, é mostrando essa galera aí que está utilizando as máquinas, né? Que está fazendo, ainda assim, tu precisava de pessoas, né? Para fazer essas questões. Mas, olha lá, a força motriz, propriamente dito, já não é dessas pessoas, é de uma máquina. E embaixo aqui, ó, eu trago uma outra imagem mostrando exatamente isso. Essa urbanização, né? Essa questão aí das indústrias, né? Utilizando muito o carvão e aí nós vamos ter as poluições, né? Vai ser a grande questão aí das poluições, tá? Então eu mostro aqui essas duas imagens para vocês, tá? Meninos e meninas, vamos lá, vamos tocar, então, a aulinha. Olha lá, ó. E as consequências, tá? Agonizadas, o que que acontece com essas, com essa revolução industrial? Então, tu tem uma nova relação de trabalho, tá? Então agora tu tem uma divisão do trabalho, tá? E aí surge duas classes muito utilizadas, né? E muito faladas no dia de hoje, que é o proletariado e a burguesia. Então, a gente vê em história, sociologia, né? Também, essa galera da burguesia, essa galera, então, é o que tem o dinheiro e tem as máquinas, certo? E a galera que não tem as máquinas e para poder sobreviver acaba vendendo as horas aí do seu dia para receber um dinheiro no final do mês ou no final do dia. Então, é essa galera aí chamada de proletariado. Outra coisa importante da industrialização, tá? Consolidação do capitalismo. Agora a gente deixa completamente aquela história, a parte da história que a gente vê do feudalismo, agora é o capitalismo, é o dinheiro, é o capital, é o investimento sendo consolidado, a expansão do imperialismo. Isso quer dizer, eu produzi mais, eu preciso vender esse êxodo, esse êxodo, não, desculpa, esse excedente e esse excedente eu vou transferir para as minhas colônias, né? O imperialismo aí, propriamente dito. Entre outras coisas, êxodo rural e urbanização, isso aqui é importantíssimo, a terra vira bens de consumo, né? Vira propriedade, ela é cercada e as pessoas que estavam nelas, muitas vezes vão para a cidade e a cidade, então, acaba recebendo essas pessoas de forma inadequada e aí vai ter a urbanização, tá, gurizada? Entre outras coisas aí, né? Aumento da capacidade produtiva. E aí eu trago algumas imagens e uma foto aqui para vocês, bem emblemática aqui em cima, tá, gurizada? Dá, ó, vai mostrar aqui para vocês essa questão. Quem é que trabalhava, né? Muitas vezes nessa fábrica são crianças, adolescentes, né? São pessoas aí novas, né? Que são trabalhadores, né? Nós não tínhamos o advento de ser criança, né? Então, já passava então para a vida adulta, a partir dos 10, 12 anos, já era um adulto, tinha que trabalhar como mesmo. Então, essa foto mostra aí exatamente isso, né? Pessoas ali, jovens homens aí trabalhando ardentemente, tá? E embaixo eu trago justamente, né, um retrato dessa burguesia, dessa galera aí burguesa, né? Os donos, né? Dessas máquinas, tá? Mostrando aí que eles são, né, pomposos, aquela coisa toda. E embaixo eu trago uma outra imagem, justamente isso. Não foi uma coisa, assim, bem tranquila, né? Não, teve revoltas também, certo? Essas revoltas, então, geraram alguns benefícios, né? Como, por exemplo, a carga horária, né? De oito horas trabalhadas, o salário mínimo, né? Entre outras coisas. Então, teve também algumas revoltas, foi também a duras penas, tá? E aí mostra exatamente isso, quebrando ali aquela máquina, detonando a máquina, tá? Vamos dar, então, continuidade. Olha lá, a Revolução Industrial, também, ela pode ser dividida, então, em três partes, tá, gurizada? Principalmente, a primeira parte ali, que corresponde ao século XVIII, 1760, a 1850, então, é bastante tempo, né? São quase 100 anos aí. E ela tá limitada, então, à Europa Ocidental, basicamente, né? Tendo a Inglaterra como grande percursora, né? Essa primeira fase, então, representa o conjunto dessas mudanças sociais todas aí que nós temos, né? E possibilitando, então, essa tecnologia. A grande questão aqui, ó, eu trago pra vocês de novo, vou repetir, é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Isso quer dizer, a substituição da força motriz do homem, certo? Da pessoa, pra uma máquina, tá? E eu trago exatamente essa imagem aqui em cima, vai mostrar isso, né? Antes, então, eram os homens aqui produzindo alguma coisa ali, né? Sapato, alguma coisa, então, tu não tem máquina, né? Tudo na mão ali, certo? E já do lado aqui, tu tem uma foto, né? De homens aí numa linha de montagem, então, eles estão ali, possivelmente, têm que sustentar aquela máquina, né? Pra produzir mais. Então, tu tem esse advento aí dessa troca. É bem marcante isso, tá, gurizada? Bem marcante essa questão aí. Substituição da manufatura pra maquinofatura, tá? Vamos tocar, então? Vamos pra outro slide? Vamos ver, então, o outro slide, ó. E aí, o que que acontece? A gente não tem, quando a gente tem questão da revolução, a gente tem o advento do seguinte, de ter uma quebra, tá, gurizada? Revolução é sempre tu trocar alguma coisa, né? E a segunda fase da revolução industrial, então, tu vai evoluir, certo? Então, agora, nós vamos evoluir, nós vamos passar essa revolução industrial pra outros países, né? Nós vamos buscar outras alternativas, tá? E ela corresponde, justamente, a uma grande, um grande período, certo? Ali do século XIX até o fim aí, o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, nós temos o processo dessa continuidade industrial, né? E aí, o que que acontece? Agora, nós vamos aprimorar essas técnicas. Agora, a gente não só utiliza carvão, como o grande motor dessa máquina vapor, né? Então, tu queimava aquele carvão, né? E aquele carvão gerava ali o vapor, né? Aquela questão. Agora, eu vou ter outro método, né? De produzir energia, seja ela pelo petróleo, né? Os derivados do petróleo, né? Diesel, gasolina, entre outras coisas. E também vou ter a inserção de outros países, né? Então, eles pegam aquela tecnologia e começam a evoluir. Aí entra na jogada os Estados Unidos, a França, Japão, Rússia, tá? Então, esses, a Alemanha também, né? Muito forte aí, entrando nessa nessa expansão aí, nessa expansão da segunda, da Revolução Industrial, né? A segunda fase, tá? E aqui, ó, grande, grande questões aqui, então, tá? Possibilitou, então, a produção de produtos em massa, que isso quer dizer, agora eu tenho não só um casaco, eu posso produzir 10, 15, 20 casacos, entre outras coisas, certo? E aí, o surgimento dessas indústrias, né? A química também, começa a surgir essa indústria química com fertilizantes, com medicamentos, né? As pessoas começam a buscar essa essa indústria, né? Justamente para isso, tá? E aí eu trago algumas fotos aqui para vocês, né? E a expansão também, ó, utilizando aqui a máquina, né? Para produzir e expandir a sua produção aqui, a locomotiva, tá? Gurizada. Aqui ela está como sendo uma locomotiva a vapor e ela, ela, até hoje, né? Foi o grande motor aí da distribuição, tá? Aqui embaixo eu trago uma foto aqui para vocês, aqui de uma mulher, né? De uma jovem mulher aqui, no telégrafo, né? Outra coisa também da segunda revolução é essa comunicação, eu consegui me comunicar, né? Apesar de eu ter que levar um fio, eu consigo, através desse fio, me comunicar vários quilômetros aí, tá? O telefone começa a surgir, né? O telégrafo, principalmente, tá? E a produção em massa, né? Dos carros, principalmente, né? Olha aqui, ó, vários carros, né? Todos iguais, basicamente, né? Quase não tem diferença. Pretos, né? Mesma motorização, aquela coisa toda. Então, é... Essa produção em massa que vai ser colocada a partir da segunda revolução industrial, segunda fase, né? Desculpa, da revolução industrial, e aí, então, tu utiliza outros meios aí, tá, gurizada? Então, olha ali, ó, vai até a segunda guerra mundial. Isso também é outra coisa importante, vai até o fim da segunda guerra mundial, tá? Vamos passar aqui, então, mais um. E aí, nós entramos, justamente, nessa terceira fase da revolução industrial, também muito conhecida como revolução técnico-científica e informacional. Bah, que nome grande, né? Mas é essa questão aí da revolução industrial, chegando à questão dos equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje, por exemplo, né? Com o uso do silício, isso quer dizer, eu consigo produzir microchips, e, através desse microchip, então, eu consigo construir robô. Mais do que trocando uma máquina agora, essa máquina, ela consegue resolver problemas, muitas vezes, tá? Ela consegue, então, desvalorizar ainda mais essa mão de obra, né? Vista que, então, um robô não cansa, ele consegue produzir, ele deu ali algum defeitinho, né? Alguma coisa, eu consigo, então, rapidamente trocar uma placa, né? E aí, nós temos, justamente, essa indústria 4.0, que a gente chama, tá, gurizada? Ali, ó, tu tem robô, tu tem essa simulação, né? Então, tu tem toda uma cadeia relacionada a essa revolução industrial, essa terceira fase, que é o técnico científico informacional. Agora, tu tem muito essa questão da pessoa ser altamente especializada, né? Vai estudar justamente aquilo, vai estudar para ser aquela mão de obra, né? Na primeira fase lá, se o cara soubesse fazer, prender os parafusos, né? Resolver ali alguma coisinha, estava legal, não precisava muito estudo. Aqui não, aqui tu precisa ser uma mão de obra supervalorizada, né? Desculpa, superespecífica, e aí tu tem uma desvalorização dessa mão de obra também, tá? Então, agora, acaba se sujeitando aí essa questão aí, sendo informal, né? Sendo só prestando, muitas vezes, serviço, tá? Então, essa é a indústria 4.0, até os dias de hoje, né? Nós não tivemos uma nova ruptura, né? Nós não tivemos um novo advento, certo? Então, tu tem aí a terceira revolução industrial, certo? A evolução aí da indústria, tá? Aqui, ó, robôs, simulação, essas coisas todas. E eu trago uma imagem aqui em cima, vai mostrar para vocês, justamente, antes tu tinha pessoas aqui, né? Colocando os equipamentos, né? Porta, pneu, motor, agora não. Agora são robôs, ó, pode ver. Na imagem nem dá para ver pessoas, né? Possivelmente estejam ali engenheiros, né? Controlando algum computador, alguma coisa. Então, essa mão de obra super desvalorizada, mas, ao mesmo tempo, também qualificada para resolver o problema, tá? Então, vamos indo, vamos voltar, vamos voltar, não, desculpa, vamos evoluir. E aí, então, dentro dessa indústria, dessa parte de industrialização, nós temos que ver quem é que começa a pensar. Então, tu tem alguns nomes, o Taylor e o Ford, tá? Primeiro, o Taylor, ele tem aquela substituição do método empírico, que é método empírico, quer dizer, ah, eu acho que é assim, e vai indo. Não, agora tu tem o método científico na administração, né? Vamos observar como é que melhor eu consigo produzir, né? Então, tu tem o alcance máximo dessa produção e rendimento, né? Com mínimo esforço e mínimo tempo. Então, tu vai trazer a peça perto do carro, tu não vai precisar ir atravessar todo um campo para pegar um pneu, não. Agora, então, tu já começa a colocar aí pensamentos aí, né? Divisão e hierarquização das tarefas, isso quer dizer, tu tem sempre um gerente, né? Cobrando, tu tem uma pessoa, né? Sempre dizendo, oh, não para, vamos lá, a gente tem que produzir aquela coisa toda, né? Controle rígido do tempo, isso quer dizer, o cara, a pessoa que está montando ali, ela é, tem 30 segundos para montar, mais do que isso, já tem alguém já dizendo, oh, não, vamos, 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 entre outras coisas, tá? Mas o que acontece aqui? Tu tem, então, as pessoas, né? O trabalhador indo até o local, indo até essa peça aí que ele está fazendo. Já o for, ele já pensa um pouquinho diferente, certo? Ele já faz uma coisa que a gente usa até hoje, a linha de montagem, certo? Com o objetivo, então, de produzir em massa, ele começa, em vez do trabalhador ir até o equipamento, até aquilo que ele está produzindo, aquilo que está produzindo vai passar por ele, certo? Então, nós temos aí uma linha de montagem. Então, tu tem uma estação só para colocar rodas, tu tem uma estação só para colocar o motor, e aí tu tem tempo, porque aquele equipamento vai indo devagarinho e vai passando, daqui um pouquinho tu não botou, chegou lá no final, está sem a roda, e aí, o que aconteceu, certo? Então, essa linha de montagem, né? Então, vai produzir produtos em massa, quer dizer, tu não tem variação. Tu pegou aquela porta ali, colocou e deu. Ela tem que caber naquele produto. Tu não tem algo diferente, é tudo da mesma cor, tudo do mesmo jeito, aquela coisa toda, né? Divisão das tarefas, né? Referentes ao processo produtivo, isso quer dizer, cada um vai ser responsável por uma tarefa, cada estação, essa questão aí relacionada a isso, tá? Automação e maquinário, isso é importantíssimo, então, o FOR começa a colocar essas questões aí na produção, tá? Então, lembra, Taylor pensa, otimiza o tempo, e o FOR otimiza a produção em si, porque ele faz aí, ele elabora essa linha de montagem, tá? Vamos passar mais um aqui? E aí nós evoluímos, e aí entramos no toyotismo, tá, gurizada? Toyotismo vem justamente da empresa Toyota, que pensa diferente, né? O sistema, então, nipônico de produção, né? Então, os criadores analisaram o sistema dessa produção em massa, do fordismo, e decidiram que existe, decidiram ou não, conseguiram aprimorar essa produção, tá? Melhorar o custo dessa fábrica, tá? E aí nós inventamos, inventamos não, daí eles pensam a fabricação puxada, tá, gurizada? Já vamos explicar isso aí direitinho. Aí o que acontece nesse toyotismo? Então, nós temos uma demanda, conhecida como just in time, né? O tempo certo, isso quer dizer, eu tenho que produzir 10 carros, chegou lá para mim produzir 10 carros, eu vou comprar as peças, eu vou pensar o dia para produzir 10 carros, tá, gurizada? Então, eu tenho essa demanda aí, né? E aí eu vou adaptar a minha produção a essa demanda. Então, redução do estoque, isso quer dizer, eu vou comprar só para 10 carros, eu não vou comprar para 100, certo? Ficar ali parado, né? Dinheiro que não gira, entre outras coisas. Outra coisa importantíssima, mão de obra muito qualificada. Então, mais do que o cara ser um... que vai lá colocar um pneu, ele vai saber, por exemplo, que pneu é aquele, se aquele pneu não está certo, ele olha, ele tem essa autonomia de conseguir resolver no local ali, rápido, tá? E aqui, trouxe para vocês, então, essa questão puxada e empurrada, muitas vezes pode até aparecer na tua provinha. A produção empurrada que é aquela do forno, né? Então, tu pega do fornecedor, tu tem estoques, tu produz, tu gera um estoque, e aí o cliente vai lá e compra aquilo que tu tem. Tu compra aquilo lá, eu quero um carro. Beleza, eu só tenho esse carro aqui. E aí o cara diz, bom, tudo bem, é esse aí. Já a puxada não, é a partir, certo? Do cliente. O cliente chega na loja, olha, eu quero um carro. Daí fazem várias perguntas aqui, corto, o senhor quer, a motorização, enfim, toda aquela questão aí que eu consigo escolher. vai para a produção esse requerimento, essa demanda, e aí da produção diz, olha, eu tenho que produzir um carro assim, então eu quero X peças. Então, tu tem essa puxada, certo? Essa produção puxada, que é inventada, que é pensada justamente no toyotismo. E a gente tem isso hoje, né? Tu tem essa demanda do cliente, e aí a produção vai ser feita conforme essa demanda do cliente, não mais a demanda da fábrica, tá? Lembra? Puxada e empurrada. Empurrada é o sistema antigo, tenho estoque, tenho toda aquela relação. A puxada, eu tenho pouco estoque, eu tenho uma demanda, eu tenho que esperar chegar o meu produto, principalmente essa questão do carro. Tá, meninos e meninas? Vamos lá? E aí nós pensamos justamente no tamanho. Quando a gente fala em indústria, não é aquela coisa assim, na natureza surgiu uma geladeira. Não. Aquele aço, aquele ferro passou, foi retirado da natureza, passou por beneficiamento, até uma fábrica conseguir produzir aquela geladeira. E aí então nós temos justamente esses tipos de indústria. Primeira grande indústria, a primeira não, a grande indústria que nós temos de base, certo? O nome já diz, é base para as outras. Então transforma a matéria-prima bruta, isso quer dizer o minério, os minerais ali, vai conseguir selecionar aquele mineral, aquele metal, enfim, e vai conseguir produzir só uma barra de ferro. Por exemplo, ele pega o minério de ferro e produz um ferro. Ele pega a bauxita, que é o minério de onde nós tiramos o alumínio, e produz o alumínio. Então são grandes empresas, muitas relacionadas ao extrativismo, mineradoras, petrolíferas e metalúrgicas. Então vão produzir essa questão da base para as outras. E aí nós temos essas de bens intermediários e de bens de consumo duráveis, que são uma indústria, então, que vai produzir alguma coisa relacionada a isso, certo, Cruzado? Então vai ter o bem de consumo intermediário, essa matéria-prima, então vai produzir, por exemplo, a chapa de aço e vai ser para o produto de consumo durável, vai produzir a geladeira. E aí nós temos de bens de consumo não duráveis, que são aqueles alimentos, roupas, farmacêutica, entre outras coisas. E aqui eu trago essa cadeia, o extrativismo, a produção de bens intermediários. E aqui é justamente essa parte final de bens de consumo duráveis e não duráveis. Meninos e meninas, eu vou indo aqui, vamos passar mais uma. E aí nós temos os tipos de industrialização, as formas. A clássica, que ocorreu ali na Europa, principalmente relacionada a essa questão da burguesia, intensificando. A planificada, que é o contrário dessa clássica, quem fica com a questão de poder dessa fábrica é justamente o Estado, é justamente quem regula a economia, é o Estado. A clássica não quer a regulação do Estado, é o neoliberalismo. Vocês veem história muito relacionada a isso. E a planificada é o Estado dizendo, vamos produzir assim, vai ser tanto, o valor vai ser esse, aquela coisa toda. E aí nós temos justamente a periférica, esse modelo de industrialização, algumas pessoas, inclusive, que dizem, olha, isso não é bem uma industrialização. A indústria vem de um país industrializado e se instala em um país subdesenvolvido, sai de um país desenvolvido e vai para um país subdesenvolvido. Você não tem um pensamento diferente, você só traz todo um processo de produção e incorpora. Aconteceu nos países emergentes, como o Brasil, os países da América Latina são essa periférica ou também em países subdesenvolvidos. Não tem um grande pensamento em relação a isso. E aí aqui está justamente as diferenças do taylorismo, fordismo e toiotismo, esse quadro aqui para vocês. Deem uma olhada depois nesse quadro. Ele é bem completo, quem é o quê? Está agulizado? Vamos passar aqui? Vou passar ele aqui. Pum, olha lá, industrialização brasileira. A industrialização brasileira é dividida em quatro grandes partes. A primeira parte, de 1530 a 1508, era proibida a indústria porque nós éramos colônia. Então, era tudo produzido pela nossa metrópole. A partir de 1808 a 1930, então, você tem a vinda da família real e algumas coisas têm que ser produzidas. Vela, roupa. Então, você tem aí umas fábricas, pequeno porte, principalmente o café, sendo a exportação. A gente já viu isso relacionado a isso. 1930 a 1956, então, o governo Vargas, você tem justamente essa questão relacionada a base, porque ele diz, olha, nós temos que produzir, nós temos que dar a base para essas empresas. E a partir de 1956, até os dias atuais, então, você tem essa globalização. É quando o Brasil entra no mercado externo, justamente com o Juscelino Kubitschek, que ele pensa isso. A base é com o governo, os bens duráveis, então, é do mercado externo e os bens não duráveis e é do capital interno. Então, ela é dividida dessa maneira. Grandes empresas, Fenemê, Fábrica Nacional de Motores, e aí vai formando ali Getúlio Vargas, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, ali está a mão dele, preta ali do petróleo, entre outras coisas. Meninos e meninas, a aula foi corrida hoje, a aula foi um pouco pesada, mas não te esquece, tira as dúvidas, entra em contato, tá, gurizada? E partiu passar!